Hoje estamos aqui na Decathlon, da Barra da Tijuca. A gente veio aqui rapidinho, comprei equipamentos pra bicicleta e pra camping. Hoje vocês vão ver um pouquinho da Decathlon, vou mostrar a parte de camping e a parte de bicicleta pra vocês, algumas coisas interessantes aqui. E é isso aí, vamos com a gente? Roda a vinheta! A Decathlon é uma marca francesa, ela surgiu lá na década de 40. E depois pegou o mundo, ganhou o mundo. Hoje em dia ela tem loja em 60 países e tem também mais de 30 marcas de equipamentos próprios, como equipamento de camping, como equipamento de biking. Na bike ela tem a B2WIN, a ROCK RIDER, a TRIBAN. No camping ela tem a CASHUA, por exemplo. Então é uma loja de departamento de esportes bem completa. Marco, é legal avisar que é possível que você talvez não consiga gravar lá na loja. É verdade, Pingos. Bem, se a gente não conseguir gravar lá dentro, a gente vai, pelo menos, gravar takes escondidos, tirar algumas fotos pra ficar mais simples e mais fácil de vocês verem. E a gente coloca o áudio em cima. Então vamos lá, vamos pra Decathlon? Essa daqui é a buzina que eu uso. Essa daqui é a que a Bia usa. As duas são muito boas. Essa daqui tá R$ 24,99. Essa daqui tá R$ 39,99. Essa daqui é a buzina que o padeiro usa. Né? Cara, eu não consegui ainda encontrar um espelho decente. Meus espelhos... Esse daqui, por exemplo, não entra na minha bike. Esse daqui tem uma entrada que entra no guidom, né? Mas é que não entra na minha. Eu não consigo encontrar um espelho decente que entre na minha bike. Esse daqui tá R$ 49,99. R$ 50,00. Cadeado o lock da B2. Isso daqui é nível 4. Esse tijolão daqui de cima é nível 8 de 10. Mas a Decathlon não faz 10 de 10. 10 barra 10. Porque eles não acreditam que tenha cadeado 100% inviolável, né? Então esse aqui tá R$ 264,00. E esse daqui R$ 109,99. Esse daqui é nível 1. Servem pra nada. É facílimo de arrombar. E esse daqui é nível 2. Também não serve pra muita coisa. Eu tenho um desses daqui de R$ 109,00. Esse daqui é nível 5. É melhor do que esse o lock aqui, ó. Nível 4 esse lock? Não, eu já gostei. Esse cadeado aqui é o cadeado de segmento dobrável. Esse daqui é nível 5 de 10. Ele não é tão confiável assim por conta de ser um... Ser achatado, né? Mas é confiável sim. Ele é bom porque você prende ele rápido no quadro. Então você consegue armar e desarmar ele bem rápido. Senão perde tempo. Esse daqui custa R$ 239,99. Essa daqui é a bomba que eu uso. Pra R$ 274,00. Não, essa aqui é outra. Que é R$ 144,99 essa. Essa aqui eu uso. O legal dela é que ela dá pra trocar aqui o... Dá pra trocar a ponta, né? Tanto pra Shrider quanto pra Presta. E ela tem um manômetro bem boa, né, Bia? Sim, isso é muito bom. Aqui embaixo. E essa daqui é a bomba que eu tenho de chão, né? Que a gente tem de chão. Sim. Between 500. Em casa. Ela também dá pra trocar o biquinho. Tanto pra Shrider quanto pra Presta. Ela tá saindo a R$ 134,99. Aqui tá a diferença das bombas. Eu tenho essa. Eu já usei essa. Eu não gosto muito. Prefiro essa daqui de mão. Essa daqui de pé eu não gosto muito, não. Olha os alforges. O nosso é esse. R$ 179,99. Ele cabe 20 litros. E dá pra botar um em cada lado do bagageiro. No caso aqui a gente só tá com um. Mas dá pra botar uma do outro lado. Ele não segurou muito a água depois de um tempo de uso, não. Tipo um ano de uso depois a água passou. Mas dizem que ele é impermeável. No início segura bem. Mas depois de um ano a camada que tem dentro dele. Ela começa a descascar. Mas tem outros modelos aqui de alforge. Esse aqui também é muito bom. Esse é de guidão. É, esse é de guidão. Mas ele é muito bom também. Depois que eu comecei a pedalar com alforge. Qualquer coisa que eu coloco nas costas. Eu já começo a sentir dor. Então não me acostumo mais a andar com mochila. Você sabia que as marcas próprias da Decathlon. Te dá dois anos de garantia dos produtos? O Marco mesmo já teve problema com uma bomba de bicicleta. E eles trocaram a bomba depois de mais de um ano. Que ele tinha o produto. A peça que eu uso pra lavar a bike. É R$134,99. Ela é muito boa. Na época eu paguei R$85,00 na vida. Tá realmente mais carinha agora. Mas também tudo de bike aumentou o valor. Aqui na parte de trekking já. Isolantes térmicos. Esse daqui é R$39,99. Ele é bem fininho. Ele é pra 20 graus Celsius. Positivos. Tem esse daqui também. Que é um pouquinho mais grosso. Ele tá R$109,99. Ele provavelmente deve chegar aí a uns 10 graus. 5 graus. Tem esse aqui que é o casca de ovo. A gente usa um parecido. Tá R$174,99. Esse daqui é o auto inflável. Tá R$274,99. O auto inflável. Eu vou gravar um vídeo esses dias sobre o isolante térmico. Com algumas dicas de qual comprar. De qual isolante térmico levar numa cicloviagem. Olha o travesseiro que a gente usa. Claro que a gente não usa esse. Esse daqui tá R$65,99. A gente usa um da Nature High. Também bem parecido. Muito gostoso de usar. A parte da cozinha. Esse aqui é o talhar da Bia. O meu eu comprei lá fora. Esse aqui tá R$14,99. Os copinhos. A gente não costuma levar copinho. Esse tipo de copinho não. A gente leva um copinho dobrável. Ele é muito melhor de carregar na bicicleta. Aqui também tem uns. Umas panelinhas. Mas eu particularmente. Acho que na internet. Você encontra panelas menores. Mais compactas. Pra carregar na bicicleta. Fica muito melhor. Pratinho também. A gente encontra o pratinho mais compacto na internet. Menorzinho. Aqui na Decada. A gente geralmente só compra o gás. Na parte da cozinha. Mas tá em falta. E dependendo da viagem. Você consegue nem levar esse gás. Vai ter que comprar lá. Principalmente se for pegar avião. Que aí não pode embarcar com gás. Aqui na Decada. Você consegue comprar também. Jogo de spec. Pra barraca. Essas cordinhas também. Pra prender a barraca. São bem interessantes. De ter também uma extra. Principalmente se a viagem for muito longa. E aqui também vende os. Os. Espetinhos né. Pra. Pra barraca da Quechua. Específica pra barraca da Quechua. A gente também vai levar um negócio desses ó. Que é o cobertor térmico. De emergência. Esse aqui você se. Tiver com muito frio. Ou muito calor. Se enrola nele. Que. Ele vai salvar sua vida. Esse aqui pode salvar sua vida legal. Então é uma parada que tem. Que tem nos kits de primeiros socorros. De qualquer campista. Tá. 32,99. Ó. Mesmo se você tiver luz de bike. Eu aconselho levar uma. Uma luz de cabeça. É. Principalmente pra uma recarregável. Mas se você tiver uma pilha. Também é muito bom. Porque tem lugar que você não vai conseguir recarregar. Então a pilha. Você pode substituir a pilha. Se você tiver uma recarregável. E a pilha. Melhor ainda. Porque aí você consegue. Tanto usar ela. Na bateria. E na tomada. Pra recarregar ela. Quanto usar a pilha. Dela. Pra se precisar. No meio do nada. No meio do mato. Geralmente tem sempre um lugarzinho. Que você consegue comprar uma pilha. E aí você consegue. Botar nela. E usar a pilha. Não precisa de luz. Esse aqui também é bem bacana. Que é uma luz pra barraca. Pra botar na. No topo da barraca. Barraca. Geralmente tem um lugarzinho. Que você prende essa luz. E ela ilumina a barraca. A gente não usa. Eu uso mais a luz de cabeça mesmo. Presa no teto. Esse daqui também. É uma lanterrinha. Que você dá corda. E aí acende ela. Não dura muito. Mas numa emergência. É bem maneiro de ter. Esse aqui ó. É bom ter no kit meu socorro. O calclorim. Ele serve pra. Pra purificar a água. Você pebe na rua. Você encontra uma água. Uma poça de água. Por exemplo. Você consegue purificar ela e beber. Ele tá custando acho que em 15 a 20 reais. Aqui não tem valor. Mas teria que passar na maquininha. Pra ver valor. Mas ele faz 10 litros de água. De 10 a 5 litros de água. Depende da pureza da água. Se a água tiver muito cristalina. Dá pra fazer 10 litros. Se ela tiver bem podre. Bem poluída. 5 litros. E aí você coloca a pastilha na água. Espera meia hora. Depois você pode beber a água. Isso em uma necessidade. De fida ou morte. Pode salvar a sua vida. Né Bia? Sim. Vale a pena ter. Sempre no kit primeiro socorro. Aqui no Decato também vem de cordelete. De vários tamanhos. É sempre bom carregar um fininho. 34,99. 10 metros de cordelete. 2 milímetros. É sempre bom carregar um. Ou 2. Que isso aqui pode ajudar bastante. Essa bike quebrada. Dá pra rebocar. Dá pra fazer um varal. Dá pra fazer várias coisinhas. Com esse cordeletezinho aqui. Bem bacana de ter dentro do Alford também. Dentro da bicicleta. Até pra um pedal bem mais simples. Mesmo. Dá pra até rebocar outra bicicleta. Se a bicicleta quebrar. Só um aviso. Não adianta ter a corda. E não saber fazer nó. Estude um pouco sobre os nós. Olha só gente. Aqui na parte de mergulho. Tem essas botas aqui. Néoprêmio. Ou essas daqui. Mais simples. O pessoal tá falando. Nunca usei. Mas estão dizendo que. Usar isso aqui. Embaixo do tênis. Em dia de chuva. Pegar muita chuva. Lugar frio com chuva. Ajuda bastante. Isso aqui também é uma meia. De Néoprêmio. E essa meia tá 129 reais. Essa botinha aqui. Mais bem feita. Tá 100 reais. Essa daqui eu não indico. Porque tem essa. Tem aqui atrás. Esse vãozinho. Mas ela tá 209 reais. 209,99. Mas isso daqui já ajuda bastante. Esse calçais aqui por baixo do tênis. Por hoje é só. Não deu pra mostrar muita coisa. Porque eu tava com muito calor. E tô implorando pro Marco pra me levar pra casa. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de dar o like. E se inscreve aí embaixo no canal. Bem lembrado, pingos. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.